Yeah, 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 yeah Nike, Nike 12, mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Nike 12, mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Minha tropa de ciclone, ensanalando skunk Eu já matei tanto pussy que minha mão cheira a som E não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de força segura minha ganha Você fica frustrado porque só me inveja Eu fico muito lindo com a juju na minha cara Já tô vendo embaçada, então coloco na testa Você se acha muito, mas não é, então para Eu porto minha peita, minha peita ciclone Joga essa bitch no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no modo avião Eu porto minha peita, minha peita ciclone Joga essa bitch no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no modo avião Nike 12, mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Nike 12, mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa